Olá pessoal, hoje então nós vamos tratar da eficácia da lei penal. Eficácia da lei penal. Quando a gente fala da eficácia da lei penal, a gente pode tratar dessa eficácia em três âmbitos. Primeiro, no tempo, a eficácia da lei penal no espaço e a eficácia da lei penal em relação às pessoas. Então vamos começar com a lei penal em relação à sua eficácia em relação ao tempo. Primeiro, uma lei para que ela entre no nosso ordenamento jurídico, ela passa por um processo legislativo. E aí, a partir do cumprimento de todo esse processo legislativo, ela entra em vigor, ela passa a ter eficácia no nosso ordenamento jurídico. Só uma outra lei pode revogar uma lei penal. Então, costume pode revogar a lei penal? Nunca. Então, por exemplo, o jogo do bicho. Ah, todo mundo tem vários, é costume em várias cidades. O indivíduo tem lá uma banca do jogo do bicho. É costume. O costume não revoga a lei. Só o que revoga a lei é outra lei. Então, uma vez entrando em vigor, para que ela saia do nosso ordenamento jurídico, é necessária uma nova lei penal. Essa revogação, ela pode ser total, absoluta, chamada também de abrogação, em que a lei toda, toda aquela lei é retirada do nosso ordenamento jurídico. Um exemplo disso é a nossa antiga lei de drogas, a lei 6368 de 1976, que foi revogada pela nova lei de drogas, a lei 11.343. Então, ela foi retirada completamente do ordenamento jurídico. E nós temos casos de revogação parcial, que é também chamada de derrogação. Então, um parágrafo é retirado da lei, um artigo é retirado daquela lei, é revogado e não a lei como um todo, ok? Dentro disso, nós temos o que a gente chama de conflitos de lei penal no tempo. Pode acontecer situações em que o indivíduo, ele pratica o crime sobre a égide de uma lei A, né? E no momento em que ele é processado, essa lei foi revogada e nós temos uma lei B. E aí, a questão que a gente faz, como resolver isso? Qual lei se aplica a esse indivíduo? A lei A ou a lei B, que está em vigor agora? Então, para isso, nós utilizamos o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Ele resolve todos os nossos problemas em relação à lei penal no tempo, não é? Que ele diz lá, a lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Diante disso, cinco situações podem acontecer. Cinco situações podem acontecer. A primeira delas, eu tenho uma lei que cria uma nova figura penal. É o que a gente chama de novato legis incriminadora. Então, algo que não era considerado crime, passa a ser considerado crime agora, não é? Nesse caso, a lei penal, ela não pode retroagir para atingir fatos pretéritos. Então, condutas praticadas antes da entrada em vigor desta lei, são consideradas condutas atípicas, não são consideradas criminosas, né? A segunda situação que eu posso ter é a lei posterior, ela se mostra mais rígida em comparação com a lei anterior. É o que a gente chama de novato legis impégios. Então, eu tenho uma nova lei, né? Que, de alguma forma, é pior, né? É mais gravosa ao réu. Então, por exemplo, aumenta a pena, tira lá um privilégio, coloca uma causa de aumento de pena. De alguma forma, ela prejudica o réu. A pergunta é, se o indivíduo cometeu o crime, né? Nesse momento aqui, nesse momento aqui, praticou o crime aqui, o crime está aqui, a lei nova vem e piora a situação desse réu, aumenta a pena, por exemplo, isso não pode retroagir, tá? Isso não retroage porque ela é em desfavor do réu, tudo bem? Terceira situação, a lei posterior extingue o crime. Isso é chamado de abolitians criminis e tem previsão legal no artigo 2º do Código Penal que diz, olha, ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando, em virtude dela, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Suponhamos que o indivíduo, ele pratique um delito hoje e amanhã, daqui a um mês, essa conduta seja retirada do ordenamento jurídico, aconteça o abolitians criminis, que nós chamamos, deixa, cessam todos os efeitos penais. Por que, professora? Porque se aplica lá o que diz a Constituição Federal, né? A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Então, se uma conduta era criminosa quando eu pratiquei e agora deixa de ser pelo Estado, mesmo que eu pratiquei o crime antes, né, desta revogação, dessa abolitians criminis, a lei penal retroage. Um exemplo clássico disso é o crime de adultério, previsto no artigo 240 do Código Penal. Era considerado crime até 2005 e deixou de ser. Então, todos os efeitos penais não é cessam. Os efeitos civis se mantêm, mas os penais não. Próxima situação. A lei posterior, a prática da infração, ela é mais benéfica ao réu. É o que a gente chama de novato legis em mélios, não é? Ela é melhor para o réu. De alguma forma, ela beneficia esse réu. Exemplo, diminui uma pena, coloca lá um privilégio. De alguma maneira, ela melhora a situação do réu. Então, entra também na mesma situação da exceção da Constituição Federal. A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Então, se eu pratico um crime hoje, que a pena mínima era, por exemplo, de 6 anos, e daqui, sei lá, 6 meses, por exemplo, essa pena mínima passa a ser, não de 6, mas de 2 anos, ela é mais benéfica para o réu. Então, ela vai retroagir para atingir fatos pretéritos. É o que diz o parágrafo único do artigo 2º. A lei posterior de que qualquer modo favorece o agente, aplica-se aos fatos anteriores à promulgação daquela lei, à entrada e vigor daquela lei. Então, eu coloquei até aqui um exemplo para vocês. Eu tenho uma lei A e uma lei B. A lei A, de 5 anos, com pena de 5 a 10 anos. A lei B, de 2 a 6 anos. Qual é mais benéfica para o réu? A nova. Então, ela vai retroagir para atingir os fatos pretéritos. E, por fim, nós temos a situação de conflito de lei penal no tempo, em que uma lei posterior, ela contém alguns preceitos mais favoráveis e outros mais rígidos. É o que a gente se pergunta. Se pode haver uma mistura de leis. Se eu posso pegar uma parte melhor da lei antiga para o réu e uma parte melhor da lei nova para o réu, formando uma lei híbrida, não é? A resposta a isso vai depender da corrente que você adota. Hoje, prevalece na doutrina e na jurisprudência que não é possível fazer combinações de lei. Pegar um pedaço de uma lei antiga, que é mais favorável ao réu, e pegar uma parte mais favorável da lei nova, em benefício do réu, criando ali uma terceira norma. Por quê? Porque isso afrontaria a separação dos poderes. O juiz, ele estaria legislando, criando uma terceira norma, o que não é possível. Essa é a posição adotada, tanto pelo STJ como pelo STF. E é chamado de teoria da ponderação unitária. Porque diz o seguinte, você tem que usar uma lei só. Ou é a norma nova inteira, ou é a norma antiga inteira. Não dá para fazer essa mistura das normas, ok? No entanto, existe uma corrente minoritária, chamada teoria da ponderação diferenciada, que admite essa mistura de leis. Dizendo o seguinte, olha, nesse caso, simplesmente o juiz estaria dando a máxima efetividade possível ao que diz a Constituição Federal. A Constituição diz, olha, a lei penal retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ela não faz nenhum tipo de exceção, dizendo que tem que ser uma norma inteira. Então, o indivíduo estaria dando a maior efetividade possível ao dispositivo constitucional. No entanto, a gente tem que frisar que o que prevalece é que isso não é possível. Tudo bem? Aqui eu trouxe para vocês uma questão que trata exatamente desse conflito de leis penais no tempo. É uma questão da Defensoria Pública do Amazonas. E ela diz assim, olha, em relação a Novátio Legis Incriminadora, a Novátio Legis Impejos Abolite Ans Crímenes e a Novátio Legis Emelis, assinale o que for errado. Então, diz lá, ó, dá-se a Novátio Legis Incriminadora quando a lei penal definir nova conduta como infração penal. Então, essa tá certa, né? B, caracteriza-se Novátio Legis Impejos quando a lei penal redefinir infrações penais, dando tratamento mais severo a condutas já punidas pelo direito penal. Quer criminalizando o que antes era contravenção penal, quer apenas conferindo disciplina mais gravosa, ok? Então, essa também tá certa. A C, ocorre abolite ans crimes quando, por exemplo, a lei penal abolir um crime, como foi o caso do artigo 240 do Código Penal. Também tá certa. Tem-se Novátio Legis Impejos quando a lei penal definir fatos novos como infração penal, também denominada neocriminalização. Essa tá errada, tá? Porque é Novátio Legis Impejos, aquilo que é melhor pro réu. E isso não, é? Ela tá definindo fatos novos como infração. Então, é uma Novátio Legis Incriminadora. E, as situações no Novátio Legis e Aboliteans Criminis são tratadas pelo artigo 2º do Código Penal e dizem respeito à disciplina da lei penal no tempo. Então, a resposta incorreta é essa daqui, a letra D, ok? Muito bem. Lei penal temporária. Nós temos duas exceções do nosso ordenamento jurídico em que não é necessário uma nova lei para revogar uma lei anterior. Quais são essas exceções? A lei penal temporária e a lei penal excepcional. Essas duas normas, elas são autorrevogáveis. Dentro do seu contexto, dentro da própria lei, existe uma espécie de prazo de validade para essa norma. Então, atingindo esse prazo de validade, ela deixa de ter vigência no nosso ordenamento jurídico. Exemplo disso, né? A gente traz a lei penal temporária, a lei da Copa do Mundo, a lei 12.663 de 2012. Ela tem vigência, ela teve vigência até dia 31 de 12 de 2014. Então, ela é uma lei penal temporária. Existe um termo final, né? Explicitamente previsto naquela lei penal. Então, se você pegar lá, entrar no site do Planalto e dar uma olhada nessa lei, você vai ver lá que o último dispositivo dela trata, traz esse prazo de validade, esse termo final. Já por sua vez, a lei excepcional é aquela que tem a sua duração condicionada a uma situação de anormalidade. Então, enquanto durar essa situação de anormalidade, essa lei estará em vigor. Cessada essa situação, a lei, ela se auto-revoga. Então, um exemplo que a gente poderia dar, ah, nesse período de seca, de racionamento de água, poderia existir uma lei que dissesse, olha, aquela pessoa que usara a mangueira, né, pra limpar a calçada, é, pratica um crime. Uma pena de tanto a tanto. Cessada essa situação de anormalidade, né, essa situação de seca, enfim, essa lei, ela se auto-revoga. Então, a característica da lei penal excepcional e temporária é sua auto-revogabilidade, ok? Professora, mas e aí? Se o indivíduo tá ali, em determinada situação, dois dias antes, não é, dessa lei ser revogada, ele pratica aquela conduta criminosa, daqui um mês, quando ele for processado, ele não vai responder mais pelo crime previsto nessas leis excepcionais ou temporárias, aí nós temos, ah, ajuda do Código Penal, no seu artigo terceiro, que diz que essas leis, elas possuem ultra-atividade. Como assim? Diz lá o artigo terceiro, olha, a lei excepcional ou temporária, embora decorrida o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que determinaram, aplica-se a fatos praticados durante a sua vigência. quer dizer o seguinte, que ela tem ultra-atividade. Então, durante esse período aqui, nós temos a vigência da lei excepcional ou temporária. Aqui é a sua auto-revogação. Se o indivíduo praticou o crime aqui, ou aqui, não importa, a ele, mesmo após essa auto-revogação, se aplica os efeitos da lei temporária, ou da lei excepcional. Por quê? Por que isso? Por que isso acontece? Porque senão, situações de injustiça aconteceriam. O indivíduo, um dia antes da lei ser revogada, dizia, olha, eu posso praticar o crime, que eu vou ficar impune. Não vai acontecer nada, porque a lei vai ser revogada. Então, esse, para evitar essas injustiças, para evitar que a finalidade da lei temporária ou excepcional seja frustrada, ela tem uma ultra-atividade. Ok? Muito bem. Conflito aparente de leis penais. Existem determinadas situações, determinados fatos, que aparentam, que aparentam, que a ele se aplica mais de uma norma que está em vigência. Então, difere do conflito de lei penal no tempo, em que há revogação de uma lei, o surgimento de outra. Não. Todas as leis estão em vigor, mas parece que, para aquela mesma situação, se aplica mais de uma norma penal. E aí, como é que eu sei que eu estou diante de um conflito aparente de leis penais? Primeiro, eu tenho três requisitos. Primeiro deles, uma unidade de fato. Eu tenho um fato só. Segundo, a pluralidade de leis penais. E terceiro, a vigência simultânea de todas essas leis. Para resolver essa situação, nós temos alguns princípios que nos auxiliam. Primeiro deles, o princípio da especialidade. A lei especial, ela sempre se sobrepõe à norma geral. Então, um exemplo disso, o crime de homicídio e o crime de infanticídio, do artigo 123 do Código Penal. O crime de homicídio está lá, matar alguém. E o crime de infanticídio? Aquela pessoa que mata o próprio filho, logo após o parto, em estado porperal. Parece, se uma mãe, em estado porperal, mata o próprio filho, dá a sensação de que a esse fato se aplica, tanto, o artigo 121, porque ela matou alguém, como o crime de infanticídio, do artigo 123. Qual deles aplicar? Então, pelo princípio da especialidade, nós aplicamos o artigo 123. O artigo 123, nada mais é do que o artigo 121, do que o crime de homicídio, com elementos especializantes. Ele tem um plus a mais. Então, eu até faço a comparação, utilizando duas caixinhas. Desculpa o desenho, que a professora não sabe fazer muito bem esses desenhos. Mas, são duas caixas iguais. Então, aqui seria um homicídio, um homicídio. Mas, existem elementos especializantes. Existe um laço, uma fita, um algo a mais. E esse aqui, portanto, seria um infanticídio. Então, a lei especial, ela sempre se sobrepõe, a norma geral. Então, nesse exemplo que eu dei a vocês, se aplica o caso do infanticídio, porque se trata de legislação especial. Ok? Segundo princípio, o princípio da subsidiariedade. Existe determinados dispositivos legais, que são subsidiários, que a gente chama de soldado reserva. A lei primária, ela sempre tem prevalência, sobre a lei subsidiária. Ela sempre vai se sobrepor à norma subsidiária. Eu só aplico a norma subsidiária, se outro crime mais grave, não se amoldar àquela situação concreta, àquele fato concreto. Então, a lei subsidiária, ela descreve um grau menor de violação do mesmo bem jurídico. Ela é menos grave, vamos falar assim, do que a norma penal subsidiária. Ok? Então, a norma primária, ela não é especial. Na verdade, ela é mais ampla. Exemplo disso, artigo 148 e 159 do Código Penal. O artigo 148 trata do sequestro e cárcere privado. E o artigo 159, ele dispõe sobre a extorsão mediante sequestro. A extorsão mediante sequestro, dentro dele, existe o sequestro e o cárcere privado. Só que a extorsão mediante sequestro é um crime mais grave, é uma conduta mais ampla. Então, um está dentro do outro. A lei subsidiária, ela dá lugar, então, à lei primária, aquela lei mais ampla, aquele dispositivo mais amplo. Tudo bem? Já, o princípio da consunção. O fato mais grave, ele consome, ele absorve os fatos menos amplos. Eu tenho uma sucessão de fatos. Então, a diferença entre o princípio da consunção e o princípio que nós tratamos aqui, que é o subsidiário, é em que no princípio da subsidiariedade, eu só tenho uma conduta. enquanto que, no princípio da consunção, eu tenho uma pluralidade de atos, eu tenho uma sucessão de fatos. Exemplo, para matar alguém, antes de matar alguém, eu preciso necessariamente provocar uma lesão corporal. Para provocar essa lesão corporal, eu posso praticar vários atos. Então, eu resolvo matar meu desafeto com 10 facadas. Eu vou lá e dou 10 facadas. a pergunta é, você também não praticou 10 lesões corporais? Sim, você praticou, mas eu vou aplicar 10 lesões corporais e o crime de homicídio porque eu consegui matar meu desafeto? Não, por quê? Pelo princípio da consunção. Essas condutas anteriores, elas funcionam como meio necessário para a prática de um crime mais grave. Então, nesse caso, eu só respondo pelo crime de homicídio. Os outros fatos, essa sucessão de fatos anteriores que são meios para a prática desse crime mais grave, elas restam absorvidas. Tudo bem? E quarto e último princípio, alternatividade. O que é alternatividade? Existem determinados delitos que nós chamamos de crimes de ação penal múltipla. são aqueles que têm mais de uma ação nuclear, mais de um verbo a ser praticado. Então, o crime de drogas, de tráfico de drogas, é o exemplo mais clássico desses crimes de ação penal múltipla. Nós temos lá 18 condutas. Então, comprar, vender, importar, adquirir, transportar, ter em depósito, trazer consigo droga. Suponhamos que o indivíduo pratica, ele vai lá, ele importe um quilo de cocaína, ele leva, ele transporta isso para a casa dele, e depois ele vende esse mesmo um quilo de cocaína. Quantas ações nucleares ele praticou? Ah, três, quatro? Ele praticou, então, quatro tráfico de drogas? Não, porque é um crime de ação múltipla, e pelo princípio da alternatividade, desde que todas essas ações nucleares tenham sido praticadas no mesmo contexto fático, o indivíduo responde por um crime único, tá? Mas, importante, tem que ser no mesmo contexto fático. Se o indivíduo compra um quilo de cocaína e está vendendo, né, três quilos de maconha, são dois crimes de tráfico, porque são contextos fáticos distintos, tudo bem? Tempo do crime, nós temos três teorias para explicar qual o momento do crime, e já já vocês vão entender a importância de se definir qual é o tempo do crime. Uma primeira teoria é a teoria da atividade, para essa teoria, o tempo do crime é aquele da ação ou da omissão, é o momento em que o indivíduo dá a facada no bucho do desafeto, é o momento que o indivíduo dá um soco na cara de alguém, quebrando o nariz dessa pessoa, é o momento da ação ou da omissão. Para a teoria, para a segunda teoria, chamada teoria do resultado ou do evento, a consumação, o crime ocorre, o momento do crime é aquele em que ocorre a consumação do delito. Então, no caso das dez facadas no meu desafeto, é no momento em que o indivíduo morre, é, então, é no momento em que o delito se consuma, que eu obtenho o resultado pretendido. E, por fim, nós temos a teoria mista ou também chamada da ubiquidade, que diz, olha, o momento do crime é tanto o da ação, da omissão, como também do resultado. Então, o crime seria não só o momento em que eu dou a facada, não só o momento que eu subtraio alguma coisa, mas sim também aquele momento em que aconteceu o resultado desse delito que ocorreu a consumação. Professora, qual a teoria nós adotamos no nosso código? Está lá no artigo 4º do Código Penal, né? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, nós, o nosso Código Penal adotou a teoria da atividade. E por que isso é importante? Por que é importante saber o momento do crime? Imagine a seguinte situação, eu tenho lá um indivíduo, um adolescente com 17 anos, 11 meses, né? E ele vai lá e dá lá três tiros num desafeto. Esse desafeto é internado, não morre naquele mesmo momento, vai pro hospital, fica um período lá, fica lá 45 dias no hospital e depois vem a falecer. A pergunta é, esse adolescente praticou crime ou só um ato infracional? Porque se ele tem mais de 18 anos, ele praticou um crime de homicídio. Se ele tem menos de 18 anos, ele é inimputável e, portanto, ele não pode ser punido pelo nosso Código Penal. A ele se aplica o ECA, as medidas socioeducativas. Para a nossa teoria, para a teoria da atividade, o momento do crime é da ação ou omissão. Portanto, naquele momento, no nosso exemplo, o indivíduo era inimputável e a ele se aplica o ECA, mesmo que o resultado tenha ocorrido quando ele já tem 18 anos. Tudo bem? Lei penal no espaço. Nós temos como regra que se aplica a lei penal aos crimes praticados no nosso território nacional. É o que diz o artigo 5º do Código Penal. Ele diz lá, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, essa é a regra, o princípio da territorialidade. No entanto, essa territorialidade ela é mitigada, ela é temperada, porque se admite em situações excepcionais que se aplique a lei brasileira a crimes cometidos fora do nosso território nacional. É considerado também território nacional, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal, embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontre, bem como aeronaves mercantes ou de propriedade privada que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente em alto mar. Então, é considerado território nacional qualquer aeronave e qualquer embarcação que seja do governo ou que esteja a serviço do Estado brasileiro. Não importa onde esteja. Então, se eu tenho um barco brasileiro, da Marinha Brasileira lá dentro do Porto de Barcelona e lá dentro acontecer um crime, aquilo é território brasileiro. É o que a gente chama de território brasileiro por extensão. Mas, lembre-se, sempre tem que ter essa natureza pública. Os privados se aplicam outras regras. Tudo bem? Então, a exceção é a extraterritorialidade. Então, a regra é aplica-se a lei brasileira ao território nacional e esse território também se entende como aeronaves e embarcações de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro. Mas, existem algumas exceções em que essa nossa norma penal pode ser aplicada para crimes praticados fora do nosso território nacional. A primeira exceção é o princípio da personalidade ou da nacionalidade. Ele se subdivide em princípio da personalidade ativa e da personalidade passiva. O da personalidade ativa é o seguinte, se o indivíduo que praticou o crime ele for brasileiro, mesmo que ele esteja fora do nosso país, é possível preenchida determinadas condições que a esse indivíduo se aplique a lei brasileira. Isso tem disposição lá no artigo 7º inciso 1 a linha D e inciso 2º a linha B do código penal. Vocês podem dar uma olhadinha lá depois. Ok? Da personalidade passiva, diz o seguinte, se a vítima de um crime praticado fora do nosso país for brasileira, é possível também que ao autor dessa infração se aplique à legislação brasileira. Artigo 7º parágrafo 3º do código penal. A segunda exceção, princípio da defesa real ou também chamado da proteção. Esse princípio ele dispõe que se um bem jurídico brasileiro for ferido, for lesionado fora do nosso país, é possível que se aplique à legislação brasileira preenchida determinadas condições. Então, é o que diz o artigo 7º inciso 1, a linha A, B e C. Ela diz o seguinte, se o crime é praticado contra a vida ou a liberdade do presidente da república, se aplica a lei brasileira. Segundo, se o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, do Território, do Município, de Empresas Públicas, Sociedade de Economia Pista, Autarquia, também se aplica a lei brasileira. E, por fim, se aplica a lei brasileira quando o crime é praticado contra a administração pública ou por aquelas pessoas ou em relação àquelas pessoas que estejam a seu serviço. Então, são bens jurídicos, protegidos pelo direito penal, mas que são de tamanha importância que se determinou, que se aplique à lei brasileira quando os crimes forem praticados contra esses bens jurídicos. Temos também o princípio da justiça universal. O princípio da justiça universal, também chamado de princípio da justiça cosmopolita ou da competência universal ou da jurisdição universal, ele diz o seguinte, que se aplica à lei brasileira aqueles crimes praticados em qualquer local, em qualquer local, desde que o Brasil tenha se comprometido por tratados ou convenções internacionais reprimir. É o que a gente chama de cooperação internacional. Então, por exemplo, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, genocídio, são crimes que o Brasil, ele se comprometeu por tratados, por convenções, né, que ele ia reprimir isso, né, no sentido universal desses crimes, né, de que o mundo todo combate a prática desses delitos. É o que diz o artigo 7º lá do Código Penal, diz lá, olha, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Dois, os crimes que por tratado ou convenção, o Brasil se obriga a reprimir. Então, se esse indivíduo entra no nosso território, o Brasil pode sim aplicar a lei brasileira, ok? Princípio da representação do pavilhão ou da bandeira. Aqui, o artigo 7º, inciso 2º, ele diz o seguinte, os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, e aqui está a diferença, mercantes ou, né, de natureza privada, quando, em território estrangeiro, aí não sejam julgados. Então, funciona assim, se um navio ou embarcação mercante de natureza privada, se ele tiver a bandeira brasileira, se ele estiver em alto mar, onde não há jurisdição de nenhum outro país, ou no espaço aéreo relativo a esse alto mar, onde não há jurisdição de outro país, é possível, se aplica a lei brasileira. Agora, se esse navio mercante de natureza privada, ou essa aeronave mercante de natureza privada, estiver dentro do território nacional de outro país, em outra jurisdição, ele não é considerado território brasileiro, como o navio e a aeronave de natureza privada. Portanto, nesse caso, no mesmo exemplo que eu tinha dado, olha, um navio, só que de natureza privada brasileiro, está lá dentro do porto de Barcelona, e lá acontece um crime, a ele se aplica a lei de Barcelona, e não a lei brasileira. Agora, se esse mesmo navio está em alto mar, e lá acontece um crime, então, aí se aplica a lei brasileira. Então, isso é chamado princípio da representação do pavilhão ou da bandeira. Ok? Bom, pessoal, então, hoje a gente vai ficar por aqui, e eu espero vocês para a nossa próxima aula. E aí aula. Tchau.